Agora um giro pelas principais notícias policiais desta noite aqui na capital paranaense. Tentativa de homicídio no centro. Um homem foi esfaqueado em frente a uma casa de apostas. O autor destas facadas teria sido um homem de 50 anos que havia acabado de sair da cadeia. Ele foi preso a duas quadras do local deste crime. O detalhe dessa história é que depois de prender o suspeito, a polícia descobriu que a casa de apostas onde a vítima foi esfaqueada estava totalmente ilegal. Vamos ouvir o que a polícia falou. Nós constatamos que ao lado do local da tentativa de homicídio também estava acontecendo um flagrante delito de contraversão penal do jogo do bicho. Nesse momento nós demos voz de abordagem, todos estavam no local, identificamos todas as pessoas, também recolhemos o material e encaminhamos o proprietário desse local onde ocorreu esse fato delituoso. A polícia militar buscando materialidade da tentativa de homicídio, nós acabamos encontrando um outro fato delituoso que ocorria ao lado do local do tentativo de homicídio.